Hoje eu vou te falar três ideias de música pra você trabalhar no dia das mães. Na verdade, eu vou até deixar um bônus, mas vai ficar pro final. A primeira música chama Mãe, e ela foi uma das primeiras músicas que eu escrevi com esse tema. Ela é bem calminha e ela não fala a palavra mãe em nenhum momento. Então ela também pode ser usada ali pro cuidador, pra uma pessoa especial. A segunda música chama Procurando uma Rima, e ela fala desse momento especial, de como é difícil encontrar uma rima pra palavra mãe, porque é uma palavra muito especial, assim como a própria mãe. A terceira música ela chama Se Eu Pudesse, e ela fala de tudo que o filho quer dar pra sua mãe, né? Muito carinho, muito amor. E essa foi uma das mais recentes que eu escrevi. O pessoal sempre me pedia músicas mais agitadas e eu resolvi fazer essa. Ah, lembra que eu falei que tinha um bônus? O bônus vai ser essa música, Eu Não Recuso Um Abraço Seu. Essa música eu escrevi para os pais, para os familiares em si, pra perceberem que não é a quantidade de tempo que você fica com o seu filho, com a sua criança, mas sim a qualidade desse tempo. É uma música que também não fala das mães, mas fala dessa importância. É quase como se fosse uma mensagem das crianças para os seus pais. Bom, se você quiser encontrar todas essas músicas, os vídeos que eu mostrei aqui, você pode acessar o site www.danilobeniciobatucadam.com.br e lá vai ter a aba Blog que eu deixei separado cada um desses vídeos que eu mostrei pra você. E se você quiser que eu mande pra você aí no seu DM o link direto, deixa aqui nos comentários Mãe que eu envio pra você. Espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração e até a próxima. Tchau!